E agora vamos até a Câmara Municipal de Santa Cruz, João Fernandes se encontra lá e vai conversar agora com as vereadoras Zuleide Guilherme, Nayara Fonseca e Thalita Marielle, falar justamente sobre a atuação feminina na política local, não é isso João? É com você. Exatamente, Albeniz Reni, estamos ao vivo aqui no Poder Legislativo Municipal, na sede da Câmara de Vereadores, já aqui ao lado da vereadora Nayara Fonseca, a gente convidou tanto a Nayara como a Thalita Marielle e a Zuleide Guilherme para estarem conosco falando sobre a importância dessa data para as mulheres, para falar um pouco do trabalho que elas exercem, tendo em vista que aqui na Câmara Municipal de Vereadores, São 13 vereadores, né? E nós temos três mulheres que atuam aqui no Poder Legislativo Municipal, né? Vamos falar um pouco dessa atuação e como elas se sentem, né? Sendo mulheres, atuando aqui na Câmara de Vereadores de Santa Cruz, né? Vamos então iniciar aqui a nossa conversa com a Nayara Fonseca. Bom dia, Nayara. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes que nos assistem, que nos ouvem na Rádio Santa Cruz. Queria desejar a todas as mulheres um dia abençoado, que esse dia seja lembrado por todas as nossas lutas, nossas conquistas, por tudo que fazemos e por tudo que passamos para chegar até aqui. Nayara, como é que tem sido, então, a sua atuação no Poder Legislativo Municipal, você sendo mulher, sabendo que a política, né, é um espaço predominantemente masculino, só a grande maioria nós temos a presença dos homens, né? Seja no Legislativo, no Executivo, enfim. Como é que tem sido para você? É um desafio, né? Apesar de ser predominantemente masculina, mas, assim, nós já temos três mulheres. É um pequeno avanço, não é o ideal ainda, eu acho que seria mais interessante que fosse mais equilibrado. Mas, assim, nós três somos bem unidas e temos tentado sempre projetos que beneficiem, que protejam, de alguma forma, a mulher. Você pode citar alguns projetos, dê sua autoria até, ou que a Câmara tem colocado em pauta em defesa das mulheres? Sim, temos um projeto de minha autoria que proíbe a nomeação e contratação para cargos públicos de agressores de mulheres e meninas que sejam enquadrados na Lei Maria da Penha. Então, é assim, você pode até achar que não é tanto, mas é muita coisa. Isso, na verdade, não é o que vai inibir do homem de agredir a mulher, mas é uma das formas que a gente tem de dizer, ó, isso tá errado, isso tem que parar, nós temos, nós merecemos o respeito. Nós passamos por muita coisa, nós construímos essa sociedade que nós estamos e muito dela vem das mulheres. Nós somos a maioria no Brasil, nós somos a maioria no nosso estado, na nossa cidade, então, por que não respeitarmos e por que não valorizar todo o trabalho que fazemos? Nós trabalhamos desde casa, desde a criação dos nossos filhos, da nossa casa, trabalho, nós contribuímos com a renda da nossa família, ou seja, nós precisamos de ser mais valorizados, de ser mais vistos, de ser mais pela população. Então, assim, eu acho que a representação aqui na Câmara ainda é muito pequena, mas é uma coisa que pode ser mudada. E é o que eu digo sempre, tudo depende de casa. Para termos homens que respeitem mulheres, precisamos que as mulheres ensinem isso aos seus filhos, em casa, desde cedo, ensinar que não podemos agredir uma mulher, que temos que valorizar, temos que respeitar, temos que dar oportunidade. Então, tudo se inicia em casa. A mãe mesmo, a mulher, como mãe, ela tem esse poder de criar essas crianças, esses filhos, homens e mulheres também, com esse olhar de valorização da mulher. Então, a gente tem que começar de cedo, em ações em escola, enfim, tem muitas coisas que podem ainda ser feitas e dependem muito da união da sociedade e dos poderes públicos também, João. É verdade. Falando de representação das mulheres aqui na Câmara, na legislatura passada, nós tínhamos uma mulher, apesar de a gente ter ainda nove, eram nove vereadores, desses nove vereadores, uma mulher apenas. Hoje nós temos 13 vereadores e três mulheres aqui atuando na Câmara. Você está no segundo ano do seu mandato, nas reuniões aqui, nas sessões da Câmara, para você apartear, para você fazer uso da sua fala. Você se sente... Como é que você se sente sendo mulher? Como tem sido a sua voz aqui? E alguma vez você acha que você sofreu algum tipo de preconceito nesse período que você atua aqui, já que é muito comum as mulheres passarem por algum tipo de constrangimento ou de preconceito no seu dia a dia? João, você falou que nós somos três mulheres, mas a votação que essas três mulheres elegeiam, muito mais de três mulheres. Talvez até a metade da nossa casa teria por uma mulher se fosse a votação, nós três. Na verdade, centralizou porque nós não tínhamos tantas mulheres candidatas. Então, acaba que não tinha essa quantidade de vereadores para entrar. Mas, assim, na casa aqui, eu nunca tive nenhum empecilho, enfim, nunca tentaram me calar, até porque para tentar me calar não é tão fácil, eu sou insistente. Às vezes até posso ser chata quando eu quero falar e com alguém impeça que eu fale, né? Mas, não, a minha voz aqui nunca foi calada. Acredito que nenhuma das três vereadoras que esteve aqui sofreu esse... Acredito nisso, né? Posso falar por mim, mas acredito que não tenho presenciado esse tipo de preconceito, desse tipo de machismo, ainda que nessa casa espero não passar por isso em momento algum, em qualquer lugar que seja. Naira, muito obrigado. Nós temos mais duas outras mulheres para conversar aqui. A gente agradece. Obrigado por atender o nosso chamado. Obrigada. Eu que agradeço. Um feliz dia das mulheres. Mulheres e mulheres, vocês lutem e procurem seu reconhecimento, não no grito, não à força, mas no reconhecimento por tudo que nós somos. Então, eu agradeço a todas e um feliz dia das mulheres. Obrigado, vereadora Nayara Fonseca. Eu vou convidar aqui agora a Thalita Marielle para a gente conversar. E a gente lembra, né, que inicialmente a luta das mulheres era por uma questão de igualdade salarial, né? E aí vieram outras lutas, né, contra a violência que está cada dia mais evidente e crescendo a cada dia. A violência sexual, né, a violência contra a mulher e o respeito, em busca do respeito, né, às mulheres aqui. Thalita, o que você pode falar, então, do seu mandato aqui em defesa das mulheres, né, e como tem sido a sua atuação aqui frente ao Poder Legislativo Municipal? Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. João, o que eu posso dizer é que a gente é uma luta diária. Ao contrário do que a vereadora Nayara disse, eu, no meu mandato, já sofri o que você descreveu como violência institucional. A todo momento, nós, como mulheres, estamos tentando ser caladas. Caladas por homens, entendeu? Que entendem que nós não temos os direitos iguais. Às vezes, nem é por mal. Mas nessa sociedade, ela tem uma construção tão machista que coloca a mulher num lugar subjugado. Então, o meu projeto, entre outros projetos, um projeto principal que eu tive ano passado foi sobre a distribuição de absorventes nas escolas públicas. Foi difícil falar para mim porque a menstruação ainda é um tabu. Mas quatro em cada dez mulheres não tem condições de comprar o absorvente. Isso ocasiona uma evasão escolar de 25% nas escolas. Às vezes, as alunas, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, elas simplesmente abandonam as escolas. Aí é onde eu entro a importância da representatividade da mulher. Um homem jamais trataria desse tema aqui na Câmara. Por isso que eu repito, eu sempre disse muito na eleição, mulheres, votem mulheres. Na legislatura passada, nós tínhamos uma. Hoje, nós temos três. E somos três que temos que lidar todos os dias com o tipo de roupa que a gente veste de ser julgada. O que a gente fala aqui, eles tentam nos calar. Mas, como diria Michelle Obama, não há limites para nós. Então, eu vou junto com minhas colegas continuar lutando. E hoje é um dia, ela é um dia muito feliz, obviamente. Mas, é um dia também para relembrar que a gente não está nem perto dessa igualdade. Essa semana, tivemos um deputado brasileiro que foi à Ucrânia e proferiu mensagens sexistas. Então, todos os dias, a gente tem que lutar e sair desse lugar subjugado que nos colocam. Olha, Thalita, e como você enxerga esses números? A gente estava observando agora, inclusive, ontem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou alguns números, dados, que mostram que a cada dez minutos, uma mulher é estuprada no nosso país. A cada sete horas, uma mulher é vítima de feminicídio aqui no nosso Brasil. Apesar dos avanços tecnológicos, apesar do avanço do acesso à informação, esses números ainda são absurdos. E eu lhe trago mais um dado, o Brasil é o quinto país no mundo em feminicídio. Ou seja, são mais de 180 países e nós somos o quinto que matamos mais mulheres. Isso, João, é reflexo da nossa cultura machista. Infelizmente, eu acho que a educação ainda é o caminho de você educar o seu filho, de você educar a sua filha. Primeiro, você educa a sua filha para não admitir qualquer tipo de desrespeito. E educa o seu filho para respeitar as mulheres. Hoje, nós temos, há 15 anos, a Lei Maria da Penha, mas ela teve que ficar paraplástica e quase morrer para poder dar voz. E, no entanto, o seu algoz, ele apenas cumpriu uma pena de um ano e pouquinho. Então, teve que alguém se sacrificar, quase morrer e trazer voz. Por isso que eu digo, a luta é diária. Esses números que você trouxe têm melhorado. Mas ainda não é nem perto do ideal. Então, mulheres na política, mulheres em espaço de poder é importante. Ademais, também a gente ainda tem a jornada dupla, tripla, de mãe, filho, dona de casa. Tudo isso dificulta a posição da mulher dentro da sociedade. Alita, muito obrigado por receber o nosso convite, por atender o nosso convite, de estar aqui falando sobre essa pauta tão importante nos dias atuais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espaços como esse são muito importantes. A Câmara está aberta. Minhas redes sociais estão abertas. Eu estou sempre falando sobre os direitos das mulheres. Além de tudo, como advogada também. Então, a Câmara está de portas abertas para vocês, mulheres. Minhas redes sociais nos procurem. É importante que vocês participem, não só da eleição, mas a gente precisa aumentar esse contingente. Nós somos três aqui. Antes era só uma. Tem melhorado. E, João, eu queria aproveitar o espaço, quebrar um pouquinho o protocolo para desejar parabéns à minha tia Selma, que é professora do município, Selma Crisanto. Ela é tão fantástica que é aniversário no Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns, tia Selma. Muito obrigada, Rádio Santa Cruz, por abrir esse espaço para nós, mulheres. A luta continua. Ok. Muito obrigado, então, vereadora Talita. Olha, eu vou convidar aqui a ficar ao meu lado e trazer aqui a sua mensagem para as mulheres, a vereadora Zuleide Guilherme, né? Antes, só falar aqui que a Câmara está preparando um café da manhã aqui para as vereadoras e as mulheres que atuam aqui no Poder Legislativo. Nós temos as três vereadoras aqui de mandato, mas temos diversas mulheres que atuam aqui nos diversos cargos aqui importantes da Câmara Municipal de Vereadores, né? Zuleide, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Como é que tem sido aqui a sua atuação, né? Também sendo uma mulher também para defender mais uma voz às causas femininas aqui na Câmara. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. João, hoje é um dia muito importante. A gente sente, nós mulheres, sentimos muito orgulhosas, né? De ter esse dia comemorativo, né? Dia das Mulheres. Que nós somos todas as mulheres, assim, todas donas de casa, né? Que vivem naquela correria do dia a dia. Então, eu só tenho a dizer que todas as mulheres são guerreiras. Elas são as mulheres que são vitoriosas. Elas são muitas batalhadoras, né? Queria até, inclusive, que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres, até, para a gente finalizar, até pelo tempo também, para deixar aqui a sua mensagem para as mulheres que estão acompanhando aqui agora. Uma mensagem da Vereadora Zuleide Guilherme para as mulheres de Santa Cruz. Eu quero deixar essa homenagem aqui, essa mensagem aqui para todas as mulheres santacruzes, de, de, não só a Santa Cruz, né? De toda a região. E a todas as mulheres daqui da Câmara Municipal, né? E a minha amiga, Nayara, Talita, e, enfim, a todas. Eu só tenho que agradecer e abraçar todas as mulheres. Muito bem, então, parabéns, Zuleide. Muito obrigado. Parabenizar a senhora, também a Nayara, a Talita e as demais mulheres aqui do Poder Legislativo Municipal. Por essa data, dia 8 de março, é muito importante essa conscientização, né? De todos nós, homens, de que a mulher tem um papel importantíssimo, imprescindível. E pelo seu brilhantismo, né? Pela sua atuação na sociedade, pela forma guerreira, né? Como mãe, como trabalhadora, como dona de casa. Todas as mulheres, elas são muito importantes. E é muito importante que a gente também valorize, apoie e esteja sempre ao lado ali em todas as causas, né? E respeite, né? O respeito é muito importante também. E eu acho que essa é a grande luta. As mulheres só querem serem respeitadas, né? Bom, a gente vai agradecendo aqui o apoio técnico de Chagas Costa. E retorno o som aí da Santa Cruz AM para os estúdios. É com você, Albeniz. Valeu, João. Obrigada aí pela participação. E parabenizar as vereadoras Zuleide, Guilherme, Nayara Fonseca e Talita Marielle, que participaram desse momento, assim, bem especial. E como eu acho que foi a Talita ou foi a Nayara que destacou, que na... Meu Deus do céu. Na gestão, não. Eu quero dizer, na composição passada, era uma mulher, né? Hoje são três. Quem sabe na próxima... Na legislatura, né? Isso, legislatura. Eu acabei esquecendo. Se a gente, de repente, pode ter aí mais mulheres representando a nossa classe aí na política local. Eu acho que é a primeira vez, inclusive, que a gente tem três, se eu não estou enganado. É, que eu me lembre... Três mulheres. É a maior representatividade das mulheres na Câmara. Houve um avanço, né? Sem dúvida. Houve um avanço, né? Sem dúvida. Mas, ele precisa de mais. Verdade. Né? Enfim, quem sabe na próxima... E tem projetos importantes, como elas destacaram aí, né? Tem esse projeto que em Santa Cruz, hoje, o homem que comete violência contra a mulher não pode assumir cargo público, né? Se ele for condenado por isso, ele não pode assumir cargo público, né? O prefeito sancionou esse projeto da vereadora Nayara e tem esse projeto também da vereadora Talita de distribuição de absorventes, né? Para adolescentes nas escolas. Também é um projeto importante. Muito bem.